O Fortnite tem muitos eventos, dentre esses eventos a gente tem o aniversário do Fortnite, o evento de verão, o evento de Halloween e um dos mais importantes que faz frente com o evento de Halloween que é o evento de Natal do Fortnite, um dos eventos mais esperados de todo o ano. E eu quero saber já de você aqui agora, Natal ou Halloween? Escreve aqui nos comentários que eu quero muito saber. E a gente já iniciou aqui no Fortnite com um novo evento de Natal que já tá começando aqui no Fortnite, a gente vai te mostrar tudo sobre esse evento hoje. Então já vem comigo, aperta no like, se inscreve e ativa o sininho das notificações nos próximos 3 segundos se você já quer saber sobre tudo isso. Lembrando, sai vídeo aqui no canal Senhor Leôncio todo dia às 10h30 da manhã, então se não receber notificação já entra aí no canal que você já vai ver o vídeo assim que ele sair às 10h30 da manhã. Lembrando, ativa aí um alarme no seu telefone aí ó, liga um alarme, alarme pras 10h30, vídeo do Leôncio, aí você sempre vai saber quando tocar o alarme que o vídeo saiu e aí você fez sua própria notificação. E é muito importante que você venha na loja de itens do Fortnite e aperte o botão de apoiar um criador, apertou o botão de apoiar um criador, apoia o código Senhor Leôncio na loja de itens do Fortnite, pois o código Senhor Leôncio deixa você mítico e poderoso. Então sabe qual código de apoiar, clica em aceitar e tamo junto. Falando sobre a loja de itens, já vamos começar falando aqui sobre o Natal, já que é esse evento de Natal que a gente tá falando. Todo dia sim e dia não, tá chegando uma skin nova de Natal. Então todas essas novas skins de Natal que tão chegando na loja de itens, estão vindo parar aqui na temporada de festas, que é essa nova aba de Natal que tá aqui na loja de itens. Temporada de festas, todo dia vai ter uma skin nova de Natal sendo adicionada aqui basicamente. A gente já tem as operações natalinas, guarda natalino, terreno aconchegante, não precisava, que é picareta, açucarada, barba feliz e o galho gélido. E a gente vai tá recebendo muito mais skins aqui na loja de itens do Fortnite. E se você quiser ganhar skins, itens, passe de batalha e muito mais, tudo que você precisa fazer é muito simples e fácil. Aperta no like, se inscreve, ativa o sino das notificações e comenta aqui embaixo o seu nick e sua plataforma, que eu vou estar te adicionando e te enviando um presente. Feito isso, bora! Ó, e eu já tô aqui na ilha do Fortnite já pra mostrar algumas principais diferenças aqui do Natal do Fortnite, que ele já começou. E a gente vai tá mostrando isso pra você aqui agora. Eu tô aqui com o Gu e com o Castor. Fala mesmo. Oi, o Castor tá... Nem tô vendo o seu nome em cima de você, né? Tudo bem, Castor? Tudo bem, hein? É, eu tô de boa aí em você. Tô de boa. E eu sei fingir melhor. Vocês acreditam que eu já eliminei um player exatamente assim, caí na chupana da tiranosa, me escondi na árvore de Natal e fiz exatamente isso e o cara não me viu. Tava atrás da árvore, eu lembro desse vídeo. É, eu já fiz esse vídeo. Se chama Testando Lifehacks Virais do TikTok. Bem, mas agora cortando esse papo furado aqui, vamos falar sobre o Natal. Bem, no último Natal que a gente recebeu aí, a gente recebeu a casa, a chupana do Ativanoses. Ela ficava bem aqui. Ela ficava ali e a gente podia ir lá e fazer várias coisas. E essa chupana do Ativanoses, a gente tinha ela no lobby também pra poder pegar várias recompensas e várias coisas do tipo. Bem, essa chupana não tem mais na ilha do Fortnite agora, mas a gente sempre vê os eventos do Fortnite começando em via do varejo. É sempre aqui que começa. E a gente já recebeu aqui uma lojinha no meio do estacionamento aqui, uma loja de estacionamento com várias árvores de Natal aqui. Na verdade, são vários pinheiros que as pessoas vão comprar pra transformar em árvore de Natal. Então, bem, não em nenhuma das casas agora do Fortnite tem árvore de Natal. Mas nas próximas semanas aí, nos próximos dias, você vai ver as árvores sumindo daqui e elas aparecendo nas casas aí do Fortnite. Com até mesmo alguns presentes no chão. É ou não é, Castor? Exatamente, Leoncio. Como a gente já teve decoração de Natal há muito tempo no Fortnite, isso é uma tradição da Epic Games. E além disso, ainda o mapa inteiro vai ficar nevado, né, Leoncio? Exatamente. Ah, sabe uma coisa muito da hora? Tem desde a temporada 1 do capítulo 1, desde o primeiro dia que eu joguei, na verdade foi no Natal. O quê? Tá ligado as moitinhas que você se esconde? Hã? Elas também ficam com pisca-piscas. Sim, sim, eu lembro disso. Essas árvores aqui, a gente falou sobre elas no meu vídeo sobre os segredos da atualização do Fortnite. E o mais interessante é que essas árvores, elas não são daqui. Elas são propriedade da madeireira. E a madeireira também tem umas árvores plantadas aqui, ó. Então, essas árvores que ficaram plantadas aqui foram todas cortadas e transportadas até aqui via do varejo pra serem transformadas em árvores de Natal. Bem, agora a gente tem uma lojinha aqui do via do varejo, que é a lojinha que sempre recebe coisas festivas. Sobre aniversário do Fortnite, sobre Halloween, sobre verão e agora sobre Natal, obviamente. Então, também é uma lojinha que também faz parte dessa loja de garagem aqui. É tudo da mesma loja. E o mais interessante é que a gente tem aqui algumas lhamas e um trenó ali em cima. Bem, a loja já tá vendendo aqui algumas árvores de Natal, alguns bonecos pra decoração, algumas lhamas de enfeite e muito mais, ó. Tem até alguns presentes aqui já também. E o mais interessante sobre isso tudo é que, além dessa lojinha aqui ser toda decorada e dela tá vendendo coisas de Natal, nessa próxima atualização de Natal que a gente estiver recebendo aí, a gente vai receber aquele item, aquele famoso item de Natal, que é o presente de Natal, que você joga, faz uma box e vem sempre alguns itens bem poderosos dentro dele, né, Castor? Exatamente, Leôncio. Mas tem uma coisa bem interessante que dessa vez a gente vai receber um peixe. Você tá ligado nisso, né? Peixe? É, o peixe de Natal, que quando você consome ele, ele dropa um presente. No way! Sério? Sério. Eu não sabia disso. Tem alguns leakers que vazaram isso recentemente, Leôncio. Muito interessante. Bem, nas próximas semanas também a gente vai receber uma coisa que a gente sempre recebe nas atualizações do Fortnite. As árvores de Natal em pontos denominados. Essas árvores vão aparecer, obviamente, em Via do Varejo, Lago da Preguiça, várias coisas do tipo. E como todo Natal a gente tem missões pra fazer relacionadas a essas árvores de Natal. Como visitar todas, dançar nelas e muito mais. Esses desafios com certeza vão dar recompensas. Falando sobre desafios e recompensas, agora a gente vai entrar nos detalhes bem interessantes. No último Natal, o Fortnite lançou aí o Fortnite Winterfest. Evento de inverno, coisa do tipo. Bem, nesse Winterfest ele lançou uma tradição. Onde o Fortnite deu duas skins de graça. E mais aí por volta de 14 itens grátis pra gente pegar. Sendo picaretas e muito mais. Olha só, esse set que eu tô usando aqui. Com envelopamento, com mochila e picareta. E até a própria skin. Foi tudo dado de graça no último Natal. E basicamente parece que eles lançaram a tradição mesmo. Pois nesse Natal não vai ser diferente. A gente vai receber a cabana da tiranose. Com aproximadamente 16 recompensas novamente. Só que o interessante sobre essas 16 recompensas. Como da última vez. A gente recebeu elas até o dia 25, que é o dia do Natal. Então a gente já deve estar recebendo esses desafios de Natal. Aí, muito provavelmente a partir do dia 9. Contando aí, todo dia você recebendo presentes. Então todo dia você estaria... Contando aí que todo dia você abriria presentes. Contando 16 dias, 14 dias. Provavelmente estaria começando agora no dia 9 de dezembro. O evento de Natal. Amanhã, né, Leôncio? Muito provavelmente amanhã. Leôncio, foi? Então, Leôncio, provavelmente a gente pode receber agora uma nova atualização pro Fortnite. A 15.10. Que pode chegar essa semana. Pra poder chegar as novas recompensas. Se não estiver chegando nessa semana, com certeza chega na semana que vem, Castor. É, daqui já porque tem algumas recompensas que já tá nos arquivos do jogo. Exatamente. Já tem recompensas nos arquivos do jogo, então muito provável que nem precise atualizar. Falando sobre as recompensas, com certeza a gente vai receber picaretas, mochilas, emotes, gliders, envelopamentos, música pra lobby e muito mais. Mas o que a gente mais quer receber, Go? Skin, né? Skin, né? Ah, skin, Go. Que skin que a gente vai estar recebendo nesse Natal, Go? A gente vai receber, Leôncio, um bonequinho de neve, Leôncio. Bonequinho de neve. Boneco de neve? Já não tem boneco de neve no jogo? Ah, mas isso aqui é especial, Leôncio. Não é igual. Bem, essas skins aparentemente vão ser dadas de graça junto com esses eventos de Natal do Fortnite. Mas além disso, ela também vai ser um NPC em algum ponto específico do mapa. Aonde pra você conseguir pegar essa skin, você teria que fazer algumas tarefas pra ele. Ô, Leôncio, já sei mais ou menos aonde que ele pode ficar. Aonde? No Monte Car? Exatamente. Bem, mas como o mapa vai estar recebendo muita neve por causa da atualização, então com certeza ele pode estar em qualquer lugar, né? Já que em qualquer lugar vai ser neve. Exatamente, Leôncio. E lembra daquela vez que a gente falou que ia estar chegando os NPCs de boneco de neve e muita gente falou que não ia chegar, não? Ah, então, né? Pois é, né? Novamente. Tá lá naquele vídeo, assistente da temporada 5, então. A gente acertou quase tudo naquele vídeo. Provavelmente vão ser desafios diários, então cada dia que passa, durante esses 14 dias... É 14 dias, né, Leôncio? É, 16, se você for contar todas as recompensas, se for ter 16 mesmo dessa vez, de novo. Da última vez foram 16. Mas se não for inteiro vai ser 14, pois 2 daquelas recompensas... Pois 2 daquelas recompensas eram as recompensas de Star Wars, então talvez não conte como Natal. Então, se você for contar, talvez seja 14 mesmo. É, então. Então a gente pode estar vendo aí todos os dias um item diferente, com uma missão diferente, com um NPC em qualquer lugar do mapa. É isso mesmo? Exatamente, Igor. Ô, Leôncio, mas também tem aquele detalhe, né? Possivelmente foi 16, porque no último dia foram dois presentes que a gente conseguiu resgatar no mesmo dia. Que no caso, um foi o presente, que foi a mão multiplacial, e a outra foi de uma skin secreta, que é essa que você tá usando, que foi interagindo com a arte de Natal. Exatamente, ó. Essas duas skins aqui foram dadas de graça da última vez. A skin que vai ser dada de graça dessa vez vai ser o boneco de neve aí. Vai ser a skin Comandante Nevado, essa que você tá vendo aí. Mas também existe a possibilidade da skin da Renegade de biscoito estar sendo dada de graça também nesse Natal. Então é bem possível. Não é confirmado, mas é possível. Mas, Leôncio, mas, Leôncio. Oi? O bonequinho de neve, ele não vai vir só. Ele vai vir um set completo dele. Vai vir um chila, picareta e, possivelmente, até um envergatamento de Natal. Interessante, Igor. Vai vir mais ou menos um set aí. Bem, eu quero saber de você. O que você achou sobre todas essas novidades de Natal do Fortnite? Escreve aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá bom? E se você quiser saber mais novidades de Fortnite e muito mais, Já aperta o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações. E se eu tenho um do meu próximo vídeo, eu vivo por aqui. Eu fui, tchau!